O júri popular começou por volta de uma e meia da tarde e durou aproximadamente seis horas. A avaliação foi realizada por sete jurados. O júri foi presidido pelo juiz de direito da segunda vara da comarca de Pomerode, Bernardo Augusto Ern. O auditório do fórum ficou lotado pela comunidade para acompanhar o caso que chocou a cidade. O juiz configurou o réu Edson Fernando condenado por assassinar Fernanda Luiz Ginter. O homem que confessou o crime foi condenado por homicídio duplamente qualificado pela maioria dos jurados. Edson deve cumprir pena de 19 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A pena teve agravante de ocultação de cadáver. O réu era confesso, ele não negou que teria cometido o crime. Então, os jurados reconheceram que ele cometeu o crime, inclusive com duas qualificadoras, a asfixia e também o recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso acabou por aumentar um pouco mais a pena. Além disso, os jurados também reconheceram que houve ocultação de cadáver. A pena total imposta foi de 18 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado e mais um ano de reclusão pelo crime de ocultação de cadáver. A promotoria ficou satisfeita com o resultado do júri. E o desfecho do júri, pelo menos na ótica do Ministério Público, foi o esperado. Foi feito justiça, foi um crime grave, a sociedade estava aguardando uma resposta penal para o acusado e essa resposta penal veio no dia de hoje, com uma pena justa e merecida na ótica do Ministério Público. Os advogados de defesa explicaram que vão avaliar com calma o que pode ser feito a partir de agora. Era um caso muito difícil, mas a defesa relativamente está satisfeita. A gente, claro, não queria uma condenação, mas como eu disse antes, era um caso muito difícil. As provas estavam muito contra o acusado, ele era o confesso. E, digamos assim, a gente vai ver agora, temos um prazo para apelação, para ver o que nós vamos fazer ou não, e depois vamos tomar uma decisão com calma. Edson Fernando matou por asfixia a ex-companheira Fernanda Luiz e Ginter, na época com 26 anos. O crime aconteceu depois de uma discussão na própria casa em que o casal vivia. A polícia encontrou o corpo da vítima dentro de um armário de cozinha. A filha, que na época tinha 3 anos de idade, presenciou o crime. A filha, que na época tinha 3 anos de idade, presenciou o crime. O crime, que na época tinha 3 anos de idade, presenciou o crime. Presenciou o crime.